Olá, a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, CEPIR, completa 10 anos, parte da luta do movimento negro brasileiro. Quais os resultados alcançados até agora e os próximos desafios? Aqui no estúdio recebemos Silvani Euclênio, secretária de Políticas para Comunidades Tradicionais. Nossa convidada de hoje do NBR Entrevista. Tudo bem, secretária? Muito obrigada pela presença. Tudo bem, eu que agradeço. É um prazer estar aqui com você. Bem, secretária, a criação da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, da CEPIR, coincide com uma data importante, que é o Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial. Eu gostaria que a senhora contasse um pouquinho dessa história para a gente. Exatamente. Essa data, o 21 de março, é um marco na luta contra o Apartheid na África do Sul e, é lógico, na luta por igualdade no mundo inteiro. Nessa data, um grupo de jovens se manifestando contra o Apartheid foram massacrados pela polícia. Foram 69 jovens assassinados nessa data. E o mundo inteiro, então, passou a usar essa data como símbolo e aí a ONU adotou como Dia Mundial Internacional de Combate à Discriminação Racial. E aí nós criamos a secretaria justamente nessa data. Sim, uma data emblemática aí que coincidiu aí com o primeiro ano do governo Lula e o presidente decidiu criar alguns organismos de promoção de direitos ligados à presidência da República, a de direitos humanos, de política para mulheres e a de promoção da igualdade racial, atendendo aí a solicitação do movimento negro. Secretário, o Brasil é um país racista? Infelizmente, é. Porque nós temos um histórico de muita violência, né? A formação histórica nossa, marcada primeiro pela escravidão, depois por um processo de abolição mal conduzido e depois por uma série de ditaduras ao longo da história, essa questão do racismo acabou sendo colocada embaixo do tapete. Por muito tempo, disse-se que o Brasil não era um país racista. A população negra lutou sozinha durante décadas para desmistificar a teoria da democracia racial e para demonstrar onde que o racismo as atingia, de alguma maneira limitando os seus direitos, as suas possibilidades de vida. Secretário, o que mudou após a criação da CEPIR? Eu acho que, principalmente, mudou o trato do Estado brasileiro com a questão racial. Você criar uma secretaria que é para a promoção da igualdade racial, você está admitindo que o racismo existe, admitindo que ele é prejudicial ao país e que o governo tem que se comprometer a desenvolver mecanismos para a sua erradicação. Eu acho que o que muda essencialmente é isso. E a partir desse compromisso do governo, sinalizado com a criação da CEPIR, nós temos um conjunto de avanços. A gente pode citar, por exemplo, a primeira lei do presidente Lula, que foi a 10.639. Ela muda a lei de diretrizes e bases e determina a inclusão da história e cultura do negro nos currículos escolares. Isso é uma reivindicação da população negra de décadas. A gente não compreendia como é que uma escola de um país que tem na sua formação uma diversidade tão grande poderia ignorar, ao contar a própria história, ao falar da própria cultura, uma porcentagem tão grande da população brasileira e tão importante na formação do país, que é a população negra. Além da lei, obviamente, a gente tem a Instituição da Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial, a gente tem a Estabelecimento da Política Nacional de Saúde da População Negra, a gente tem o Estatuto da Igualdade Racial, grande conquista, mais recente, em 2010. E agora, no governo Dilma, a gente tem a lei que estabelece cotas para o acesso ao ensino superior e aos institutos federais também, que é outro grande avanto. Eu posso dizer que o Brasil se tornou referência para muitos países, a partir do momento em que o governo se propôs a vincular à própria presidência da República o combate ao racismo. Secretária, como é que as comunidades tradicionais se encaixam nessas políticas? Elas também fazem parte, tem essa atenção especial por parte do governo, por parte da CEPIR? Então, as comunidades tradicionais é uma gama muito grande de segmento populacional. E segmentos populacionais que têm especificidade, que têm identidade própria, algumas têm até idioma próprio e que ficaram esquecidas também pelo Estado. Em 2007, o presidente Lula decretou a criação da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável para Povos e Comunidades Tradicionais. E lá foram identificados ciganos, quilombolas, matriz africana, quebradeiras de coco, marisqueiras, pescadores artesanais. É uma gama muito grande. A CEPIR, pela sua estrutura, por sua limitação, ela trabalha com quilombolas, com matriz africana e com ciganos. Ciganos, aliás, é um segmento populacional que esteve apartado do Estado, até por opção própria, porque é um grupo que tem uma forma própria de vida, que tem idioma, que tem... Em grande parte são itinerantes, que tem tribunal próprio, tem formas próprias de vivenciar, mas que hoje solicitam do Estado uma atenção. Na educação, 90% são analfabetos. Quer dizer, é um número assustador. Na educação, na saúde, na segurança, porque a violência contra o acampamento cigano é uma realidade. Então, é mais um público que a CEPIR está incorporando em parceria com os demais ministérios para ter uma política específica que atenda às suas necessidades. Secretária, incluir a questão racial nas políticas públicas foi uma tarefa difícil? Um longo processo de luta. Podemos dizer que durou todo o tempo pós-abolição até os dias atuais. A gente encontra a população negra, o movimento negro, lutando por direitos em todos os momentos da história nacional, sem sombra de dúvida. E você vai, aos poucos, conseguindo conquistas. Isso sempre me lembra o nosso grande cantor Gilberto Gil. A felicidade do negro é uma felicidade guerreira. A gente avança, a gente comemora e sabe que tem muito ainda para conquistar. Um país como o Brasil, por exemplo, que está em pleno desenvolvimento, ele não pode se dar ao luxo de deixar fora desse processo metade da sua população. A população negra hoje soma 50,7%. Não tem como desenvolver um país se você se esquecer da metade da população. Secretária, como é que é feito o diálogo da secretaria com os outros ministérios, para que a gente tenha políticas voltadas com foco para a população negra? Como é que é feito esse entendimento? O papel da CEPIR, como todos sabem, é de articular política. A CEPIR não executa política. Então, nós dependemos muito de como nos mobilizamos no contato com os demais ministérios, com estados e municípios. Eu diria que a grande barreira é que muitos ainda negam a existência de racismo e negam o racismo como um elemento estruturante da desigualdade. Entretanto, esta relação vem se tornando mais forte e mais aceita ao longo do tempo. Hoje, por exemplo, quando a gente pensa um programa Brasil Sem Miséria, sabendo que 70% da população em situação de miséria é negra, obviamente que o Ministério Responsável se volta para dialogar conosco e perguntar qual a estratégia. Se quando a gente tem uma política universal, essa política não chega lá, o que está faltando para que a gente resolva isso? Nós trabalhamos muito em conjunto com o MINC, com o MDS, com a Secretaria Geral, com a SPM, com a Fundação Cultural Palmares, que está ligada ao MINC, com o Ministério das Comunicações. E eu acho que cada dia essa pauta está sendo assimilada de maneira muito mais consistente pelos setores públicos em geral, mais natural também. Bom, secretária, vamos falar um pouquinho da política de cotas, das cotas sociais nas universidades e também agora com as cotas sociais. Que impacto que essa medida tem para a educação, para o acesso da população negra ao ensino superior? Eu queria que a senhora fizesse uma avaliação. São 10 anos de cotas. Quando as primeiras universidades adotaram cota, a UNB, a UERJ, a gente ouviu teorias assim milenaristas, vai acabar com a qualidade do ensino superior. O negro, a pessoa que entra na universidade por cota vai ser discriminada, não vai conseguir emprego. E a gente chega após esse tempo com um balanço muito positivo. Todas as pesquisas indicam que o desempenho daqueles que entram na universidade através de cotas tende a ser igual e até superior aos que entram pelo sistema regular. E aí a gente chega após 10 anos com o STF reconhecendo a constitucionalidade das cotas, com a presidenta Dilma sancionando a lei que estabelece cotas. E, sem dúvida, eu acho que é uma política que, nesses 10 anos, foi desmistificando e se colocando como necessária e possível. A gente chega agora com as cotas sociais, mas com recorte para negros e indígenas também. Óbvio que a gente solicitava cota racial. Mas há uma coisa que é interessante também na história do povo negro no Brasil é que as conquistas que ele viabiliza sempre beneficiam o país como um todo. Então, sem sombra de dúvida, é importante também que... É importante ter as cotas sociais e é importante que se garanta o recorte da população negra e da população indígena. Porque não dá para uma universidade que produz profissionais para um país como o Brasil continuar milpe para o que efetivamente é o povo brasileiro. Na avaliação da senhora, essas políticas afirmativas, elas devem ser temporárias? Com certeza. Se não forem temporárias, a gente vai estar jogando a toalha e dizendo que não tem solução. Elas são temporárias porque se imagina que durante a sua vigência o Estado vai conseguir eliminar a causa da desigualdade. Que o Estado... Se não, a gente poderia dizer... Não teria motivo para estar aqui. Não, vamos ter que ter cotas sempre porque o Estado não vai dar conta de resolver. Aí não haveria nem motivo para estarmos aí lutando e construindo outras possibilidades. Bom, secretário, a gente falou um pouquinho da educação. Vamos falar agora um pouquinho da questão da violência, da segurança. As estatísticas mostram, as pesquisas mostram que os jovens negros eles são mais afetados pela violência. De que forma que o plano de enfrentamento à violência contra a juventude negro, juventude de vida, ele pode ajudar a melhorar esse cenário? Então, infelizmente, o quadro da violência no Brasil ele tem sido muito resistente a todas as ações e tentativas de revertê-lo. E quando se trata da população negra, ele recrudesce ainda mais. O índice de assassinato de jovens negros, especialmente num grupo de municípios que foi levantado, 132 municípios, nos quais, que juntam ali nesses 132, 70% dos assassinatos de jovens negros. O Plano Juventude Viva, construído pela CEPI, em conjunto com a Secretaria Nacional de Juventude, ele traz um conjunto de ações que, implementadas, tanto deverá abrir outras possibilidades para esse jovem negro buscar trabalho, educação, como também deve possibilitar a reestruturação da forma como as forças de segurança enxergam a população negra. Esta herança que a gente tem maldita do racismo, de enxergar o negro sempre como suspeito, faz com que, muitas vezes, quando o suspeito é negro, seja mais fácil atirar do que prender. Então, óbvio que o sistema passa por fortalecer as possibilidades desse jovem negro, mas também por repensar as estruturas dos aparelhos de segurança, no sentido de que enxerguem o jovem negro também como cidadão, como possibilidade de construção do futuro do país. Bem, secretária, 10 anos de CEPI, quais são os desafios para os próximos 10 anos? Opa! Eu acho que o grande desafio que se coloca neste momento é a construção do SINAPIR, o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que está previsto no Estatuto, deverá estar já construído em 2014, a previsão do Estatuto, e que passa pela articulação de órgãos de promoção da igualdade racial em todas as esferas do nosso poder federativo. Governo federal, estadual, municipais, devem incluir também a ouvidoria, os conselhos, formando aí, então, um fórum intergovernamental de promoção da igualdade racial. É conseguir capilarizar a política de promoção da igualdade racial. É conseguir com que o Estado, em todos os seus níveis, incorpore a visão de que, sem combater o racismo, nós não temos como ter um país justo, igual, nós não temos como garantir um país desenvolvido. Acho que esse é o grande desafio. Aliás, é bom lembrar que o SINAPIR, ele está sendo construído com participação da população, e no site da CEPI, há lá a possibilidade das pessoas entrarem e fazer as suas contribuições. Para além disso, este é o ano que inicia a década do afrodescendente, estabelecido pela ONU. Eu acho que se a ONU se propôs a abrir para o mundo uma década para discutir o afrodescendente, é porque é preciso pensar a perspectiva para estarmos bem melhores daqui a 10 anos, não só no Brasil, como no mundo também. Então, eu acho que essa década terá que ser uma década de muitos avanços para nós. Muito trabalho, não é, secretária? Muito trabalho. Está certo. Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Estamos à disposição. Obrigada mais uma vez. Outras informações na página da CEPI. E para rever essa entrevista, basta acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música Música